Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre uma moto da Dominar, da Bajaj, que tá sendo muito aguardada aqui no Brasil, meus amigos, exatamente. É uma moto que quando chegar vai causar um estrago gigantesco. E depois das últimas informações, principalmente agora com o lançamento da Dominar 250, eu sei que muitas pessoas falavam, né, quando a gente trazia vídeo aqui pra vocês, falando que as informações da Dominar 250 não tinham relevância nenhuma. Qual que era a relevância? Qual que era a relevância? Agora, a relevância tá aí. Por isso que é bom o mercado especulativo, a gente levantar informações e conversar mais a respeito, falar sobre moto aí. Esse que é o interessante do mercado, é ficar fomentando com informações que são verídicas e que valem a pena ser reverberadas aqui no mercado brasileiro. Por isso que eu não trago motos que são lançadas lá na Casa do Chapéu, que nem previsão pra chegada no Brasil tem, né, pra chegar por aqui. Então, eu não faço vocês perderem o tempo e eu também não perco o meu tempo gravando um vídeo que não vai levar a nada e vai falar nada com nada, beleza? Mas hoje é um vídeo que eu vou trazer pra vocês pra falar mais a respeito da NS400Z, que foi lançada recentemente na Índia. Eu já trouxe um vídeo a respeito a esses tempos atrás, mas depois desse lançamento da Dominar 250, eu tenho recebido muitas perguntas e nós vamos trocar uma ideia nesse vídeo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha dessa moto e quando ela chegar, qual vai ser o estrago verdadeiro que ela vai causar e também deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Se precisar, no seguro, correto o Santana, na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, que você vai ter a melhor condição pra usar o seguro, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. Eu já usei essa matéria há um tempo atrás, mas vou usá-la de novo pra gente dar uma embasada no argumento que eu vou trazer pra vocês hoje e falar mais a respeito da NS400, porque depois do lançamento da Dominar 250, a NS400 voltou ao top ali de pesquisa da galera. Eu tenho recebido muitas perguntas, a galera pedindo pra me falar sobre essa moto e todo o estrago que ela poderia causar aqui no mercado brasileiro e se realmente ela faz sentido aqui no Brasil. Eu já vou adiantar pra vocês que faz total sentido essa moto aqui no Brasil, assim como todas as motos da Bajaj também fazem total sentido, tá? A Dominar 400, por exemplo, né? Eu já trouxe dados aqui pra vocês, vou falar aqui de novo, tá? Na Índia, ela já não está tendo tanta procura, sim. Porque a Dominar 400 na Índia não é uma moto pra todo mundo, se é que vocês me entendem, tá? Na Índia, por exemplo, a Dominar 400 é considerada uma moto meio que de rico, entendeu? Eu vejo alguns criadores de conteúdo lá, uns indianos falando, e todos eles ressaltam muito bem isso, né? Que a Dominar 400 é uma moto mais elitista, por assim dizer. Já a linha de baixa cilindrada lá na Índia vende muito. E isso também responde o porquê que a Bajaj trouxe a sua linha 160, 200 e a Dominar 400 e não trouxe motos de baixa cilindrada, porque aqui no Brasil, mesmo ela trazendo essas motos de baixa cilindrada também, venderia muito, mas venderia demais. Então, voltando aqui, né? Nova Bajaj já vende mais que Dominar e supera a Triumph e KTM, tá? Então, vale lembrar que a Dominar 400 aqui no Brasil é um sucesso. Mês passado emblocou quase mil unidades. Então, é uma moto que está vendendo legal. Mês passado parece que teve uma produção menor, eu acho que foi 69 unidades somente, que foi produzido lá em Manaus, tá? Não que vai ser emplacado, que foi produzido, beleza? 69 unidades, que já é uma queda considerável em relação ao mês passado, por exemplo, né? E também teve toda a questão do plano de revisão, que agora somente as motos daqui em diante, que estarão no plano de revisão de seis em seis meses, e não as que já foram vendidas, que totalizaram mais de 5 mil unidades. Então, se você não viu o vídeo, está aqui no canal também. Dá uma olhada lá onde eu falei mais a respeito, porque além de um canal de notícias, eu também sou proprietário da Dominar 400. Então, eu dei minha opinião lá a respeito disso, tá? Mas voltando a falar da NS400, essa moto, quando pisar em solo tupiniquim, meus amigos, vai ser um divisor de águas. Por quê? Na categoria, nós não temos nada comparado a essa moto. Não temos nada. Na categoria que ela vai ser inserida, beleza? Ela será uma moto naked, street, né? Alguns estão falando que ela vai ser street, que ela vai competir ali com a MT-03. Eu já acho que ela não deveria competir com a MT-03, tá? Eu acho que... Por que eu acho que ela não deveria competir? Porque ela é uma moto monociníndrica, né? Eu acho que eles vão dar um jeito de encaixar ela ali na mesma categoria da Dominar 400. Escuta aí o que eu estou falando para não colocar junto com o CB300 e Dominar 250 e FZ25. Vocês podem ter certeza que vão dar um jeito de encaixar ela para cima. Porque se eu colocasse a moto na mesma categoria da CB300, por exemplo, principalmente ali na questão de números, vai ficar muito, né? Vai ficar muito desleal à disputa aí. Então, já vai começar aquele, né? Aquele barulho. Muita gente vai falar que não tem nada a ver. E tem muita gente que cria muita expectativa também em relação à moto, tá, meus amigos? A Bajaja, ela tem uma peculiaridade muito interessante que ela traz motos que tem muitas tecnologias embarcadas com preço muito interessante. Isso é decorrente à mão de obra indiana, que é muito barato. Para vocês terem uma ideia, a mão de obra indiana está superando a da Índia, meus amigos. Perdão, está superando a da China, tá, meus amigos? Se eu falei a da Índia aí, me perdoa. Mas, para vocês terem uma ideia, a China, depois dos últimos tempos, passou por alguns problemas internos, né? Da economia. Mas agora, para vocês terem uma ideia, a Índia, principalmente lá, né? A Bajaja, na Índia, a gente está tendo muita dificuldade de entregar essa moto lá, tá? Eu acho que no primeiro mês, se me blocou 2.400 unidades. Eu acho que está aqui, né? Na matéria, se eu não me engano, foi essa matéria mesmo que eu usei, né? Que mostra mais os números que elas foram blocadas. Exatamente, ó. 2.515 unidades da Pulsar 400. Enquanto as outras, né? Que é as Gêmeas, a Drive, a Scrum e a Speed, as duas juntas foram 2.135. E as KTM veio com 698 unidades. Dominar 400 com 375. Então, teve uma queda muito grande da Dominar 400 na Índia. Aqui no Brasil, a história já muda. A história já muda. Porque vocês viram que a Bajaja, ela trouxe uma moto que na Índia não está vendendo muito mais que é o caso da Dominar 400, né? E aqui no Brasil, está vendendo muito. Ou seja, mês passado implicou quase mil unidades. E quando a Pulsar NS 400 chegar aqui no Brasil, virá vendendo demais. Vai ser uma procura insana, principalmente ali com filas, meus amigos. Porque eu já estou prevendo, né? No mês de lançamento da Dominar 250, já está mostrando como que foi a produção o mês anterior, tá? E aí, no relatório lá, divulgado pela Abraciclo, no mês de julho completo, A Bajaja fez 66 unidades de Dominar 160, 258 unidades de Dominar 200 e 69 exemplares da Dominar 400. Então, você vê que além dos 259 unidades da Dominar 250, mais 66 da 160, 258 da 200 e agora apenas 69 unidades da Dominar 400, Já mostra uma produção baixa, né? É uma produção, um número baixo de produção. E é por esse exato motivo que a Bajaja, por exemplo, não traz de fato todos aqueles modelos que tem no seu catálogo. A NS 400 vai ser um estrago muito maior do que a Dominar 250. A Dominar 250 é uma moto espetacular. Uma ficha técnica ímpar na categoria dela. Não vai ter nada igual. Agora, quando pintar a NS 400, meus amigos, meus amigos, vai ser daquele jeito. Escudo o que eu estou falando para vocês. Tem muita gente que já está ansioso, que já quer ver essa moto. E pelas minhas fontes, né? Uma delas, na verdade, falou que até o final do ano, a NS 400 chega no Brasil. É que não disse para vocês, não que eu estou duvidando, mas eu acho um pouco mais difícil. Porque a Dominar 250, que precisou montar 250 unidades, já diminuiu a produção da Dominar 400? Aí já é um pouco complicado. Eu acho que essa NS 400 virá lá para o ano de 2025, no primeiro semestre. E eu até espero que chegue em 2025 mesmo, no primeiro semestre, e não agora. Porque até lá já dá para ter toda a adequação de produção. Pode ser que até lá, no primeiro semestre de 2025, já complete um ano de fábrica da Bajaja. Então, todos os trâmites ali de produção já vão estar todos alinhados. Então, vai ser muito bom no longo prazo. E respondendo mais a pergunta, sim, essa moto será um verdadeiro sucesso e será uma febre no território nacional. Isso vocês não podem duvidar, porque essa moto vai ser sucesso, meus amigos. Não tem como falar que a NS 400 não será sucesso aqui no Brasil. É uma moto que vai agradar demais. Tem uma tecnologia embarcada absurda no mesmo quadro da Dominar 200. No começo, quando eu vi o design dela, eu estranhei um pouco, né? Eu particularmente não gostei muito. Mas agora que eu já me acostumei, eu estou ansioso para ver essa moto aqui no Brasil. E eu não sei vocês, eu estou me preparando já para quando ela chegar, né? Vocês estão ligados, né? Tamo de um, do beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau.